Este fado partilhámos, ele tem sido um grande mentor em divulgação do Fado, que é presidente de uma das escolas de fado deste país. Fizemos, também tive o convite e eu disse, epá, aquele é um bocado longe, eu não sei se me vou aguentar, mas vai chegar até às 5 da manhã que eu vou te obrigar. Na minha e na vossa presença, para cantar o fado de Adriano Santos. Boa noite a todos. É um privilégio muito grande, para mim, amigos da minha escola, amigos correntes de chavaregas, amigos que andámos com os meus irmãos, com os meus irmãos, quando eu cheguei aqui, ouvi uma voz. Adriano, Adriano! E depois encontrei um grande amigo meu. Nascido, ficou o caso disso. Nós não nascemos todos em lençóis de págino, nem de ouro. Eu nasci na Quinta da Olímpia. Obrigado, Simão. Simão! Obrigado a todos. É um bom grande amigo dos áudio e baixos da Alica Soeira, para o meu irmão. E diz no dia 27, nós vamos nos encontrar nos povosinhos. O que é que eu posso dizer? Linda, linda, linda. É o que o Carlos diz, nós andamos de todo lado. É verdade. Amigos, tomo, porque... Há aqui um senhor que eu apresento na Assembleia da COFU, vou para a casa dele. Mas, sinceramente, eu cheguei à casa e não tive que estará a dormir duas horas. Porque o engenheiro que fez isto era só curva e joga contra curva. Por amor de Deus! Até vamos ao Fábio. Um menino ao Fábio. Obrigado a todos, hein? Viva o Fábio! Obrigado, já vai comigo. Então, vai! Viva o Fábio! 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 É velho alfame, é velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã Também é velho alfame, é velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã Também é vim ajudar irmão E cada esquina se ouve, sou pregado A noite da fama, na casca do fã Ao som da guitarra, eles tocam este fã É velho alfame, é velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã Também é velho alfame, é velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã A guitarra portuguesa, o Orlando Roque Não há palmas, não há palmas que eu não posso O Daniel do Paz, o Vicente, é o Orlando Nuri É velho alfame, é velho afamado É velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã É velho alfame, é velho afamado Por isso tem fama, o menino do fã